O Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz-pecã do Brasil. Para quem consome, a noz-pecã oferece muitos benefícios. A fruta é rica em antioxidantes e gorduras que fazem aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. E por isso nós vamos até o município de Antagorda, conferir o passo a passo da cuca cremosa feita com base na noz-pecã. Olá pessoal, nós estamos aqui para apresentar para vocês uma receita de cuca, cuca cremosa de nozes. É uma receita simples, onde qualquer pessoa pode fazer nas suas casas. Vamos aos ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga, 150 gramas de amido de milho, 2 ovos e 100 gramas de fermento. Esses são os ingredientes da cuca. Para o recheio, 600 ml de leite, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 150 gramas de amido de milho. E para o final, para colocar na cobertura, 100 gramas de nozes. Nós vamos iniciar com o recheio, para que de forma, depois que vamos fazer a cuca, ele fique esfriando. Então, 600 ml de leite, 1 lata de leite condensado. 1 lata de creme de leite, 1 lata de creme de leite, 150 gramas de amido de milho. Nós levamos ao fogo, até ficar um creme homogêneo. Depois que nós vamos misturar tudo isso ainda frio, levamos ao fogo, para que fique um creme bem firme e deixamos esfriar. Isso nós vamos ficar mexendo, para que ele fique bem cremoso. Nós temos aqui a farinha misturada com o açúcar, 500 gramas de farinha e 300 gramas de açúcar. Nós vamos adicionar o amido de milho. E vamos misturar bem. Vamos colocar o fermento. Também continuando a mistura. Vamos colocar a manteiga. E os ovos. Agora misturamos tudo e vamos formar uma farofa. Essa farofa que é a massa da cuca. Olha, ela está ficando bem soltinha. Aqui nós temos o creme já pronto. Só deixamos esfriar um pouquinho para colocar junto com a cuca. Olha, ficou um creme bem liso e bem homogêneo. Agora nós vamos colocá-lo na cuca. O nosso creme está no ponto. Nós vamos colocar a cuca e adicionar o creme. Nós vamos colocar metade da farofa, que é a massa da cuca, como a gente diz, numa forma. Vamos espalhar bem, lixar bem lisinho, igual, de igual tamanho. E nós adicionamos o creme, que já está pronto aqui. Vamos colocar o creme. Espalhar por cima da primeira camada de farofa, que é a da cuca. Nós vamos adicionar agora as nozes na segunda parte da farofa. Misturamos as nozes e vamos fazendo a última parte da cuca. Assim, vamos colocando direitinho até o final. Agora ela vai ao forno a 180 graus, aproximadamente uns 40 minutos. Vamos retirar a cuca do forno. Já deu o tempo necessário. Vamos trazer aqui para a mesa. E vamos cortar. O bom dessa cuca é que ela seja cortada, na verdade, fria. Mas nós vamos ver agora como é que ela está. Assim. Bem, pessoal, está pronta a nossa cuca crocante de nozes. Maiores informações, receitas com a Agroindústria Pitol. O endereço está abaixo do vídeo. Obrigada, até uma próxima receita. No meio rural, receitas com cucas são diversificadas. Esta feita com o nosso pecã, além de deliciosa, a fruta traz benefícios à saúde. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E também no nosso endereço no YouTube, .com.emater.rs Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Se você também tem alguma pergunta ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!